Seis jovens são selecionados para visitar um acampamento de verão que acaba de ser criado no meio de uma ilha que abriga centenas de dinossauros. Porém, quando uma dessas feras foge de sua jaula, eles precisarão se unir para sobreviver aos ataques e voltar para casa. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a primeira temporada da série Jurassic Road, Acampamento Jurássico, de 2020. Então preparem-se e é hora do Recap! Recap! Durante uma fuga, Darius e seu amigo tentam alcançar o helicóptero de resgate sem serem devorados por dinossauros. Porém, quando a dupla estava prestes a chegar ao ponto de extração, o Dr. Mary Adder é atacado por um grupo de raptores e devorado vivo. Em seguida, um T-Rex se aproxima e Darius também é eliminado. O jovem fica triste por ter perdido mais uma vez e Brandon, seu irmão mais velho, o aconselha a sair um pouco da frente do computador. No entanto, Darius está decidido a zerar aquele jogo, pois assim ele ganhará uma viagem para conhecer o Mundo Jurássico. O problema é que todos os gamers dizem que aquele jogo é invencível, mas Darius acredita que seus conhecimentos sobre dinossauros podem ajudá-lo a conseguir a vitória. Na manhã seguinte, após uma longa noite de descanso, o menino acorda inspirado, pois acredita que encontrou um jeito de passar pela fase final do jogo. Darius então liga o computador e dá continuidade de onde parou. Ele avista alguns ossos espalhados pelo chão e usa um apito em formato de crânio para chamar os raptores e fazer com que eles ataquem o T-Rex, que está tentando devorá-lo. Dessa forma, o jogador consegue chegar ao helicóptero e finalmente encerra a última fase. Nesse instante, Darius recebe uma mensagem dizendo que foi a primeira pessoa a zerar aquele jogo e, como recompensa, receberá um ingresso para visitar o acampamento de aventura do Jurassic Road. Alguns dias depois, ele se junta a outros cinco adolescentes numa viagem até a ilha Nublar. Aquele grupo reúne os primeiros jovens do mundo inteiro a conhecer o acampamento Jurássico. Quando chegam ao local, eles são recebidos por Dave e Roxy, que serão os responsáveis por apresentar as atrações do parque às crianças. Candy é o último integrante a chegar na ilha em seu helicóptero particular e todos sobem na caminhonete para serem levados até o acampamento. Durante o trajeto, Brooklyn saca o celular para gravar um vlog para os seus 27 milhões de seguidores. A menina é famosa e recebeu um convite para visitar o acampamento Jurássico a fim de promover o lugar, que muito em breve será aberto ao público. No caminho, o grupo é surpreendido pela aparição de um dos dinossauros e ambos os supervisores saem do veículo para investigar. Quando menos espera, Darius é atacado, mas por sorte o animal é minúsculo e não apresenta nenhum perigo. Rapidamente, Roxy consegue capturá-lo e coloca o compsognato dentro de uma caixa de transporte para ser levado de volta para sua jaula. No momento em que finalmente chegam ao acampamento, os adolescentes ficam maravilhados, pois o lugar é irado e gigantesco. Quando estiver funcionando, o local será capaz de abrigar 500 crianças e 150 funcionários. Após desfazerem as malas, os jovens têm a oportunidade de observar uma manada de dinossauros herbívoros de perto e Darius se emociona ao ver todas aquelas espécies magníficas bem na sua frente. Em seguida, Dave ajuda os visitantes a atravessar uma tirolesa e eles podem ver um brachiosauro bem de perto. Durante a noite, Darius não consegue pegar no sono e decide sair para investigar o local. Candy percebe a fuga de seu colega de quarto e vai atrás dele. Enquanto eles conversam, Brooklyn se aproxima e o trio decide sair do acampamento e ir até a jaula do compsognato para vê-lo de perto. Ao chegar lá, Candy tenta pegar o celular da influencer para tirar algumas fotos, já que ela foi a única que recebeu permissão de usar um telefone na ilha. Porém, ao fazer isso, ele acaba derrubando o aparelho dentro da jaula e decide descer até lá para pegá-lo de volta. Antes de escalar o cercado, o rapaz decide tirar uma foto dos dinossauros e logo descobre que aquela jaula, na verdade, é o abrigo de um grupo de raptores. Nesse instante, Candy precisa fugir para não ser devorado, mas o portão de saída está trancado. Sendo assim, Darius decide descer até lá para ajudá-lo a distrair os dinossauros, mas acaba se tornando mais um alvo daqueles animais. Quando estavam prestes a ser devorados, os refletores das jaulas são acionados e Rock se distrai as criaturas, enquanto Dave tira os jovens de dentro do cercado. Na manhã seguinte, como punição por ter colocado a vida de todos em risco, a dupla recebe a tarefa de limpar uma montanha de excremento de dinossauro, enquanto o restante do grupo vai fazer uma visita ao laboratório do Dr. Wu. Darius está furioso com Candy, pois por sua culpa ele está perdendo a oportunidade de ver o nascimento de um dinossauro. Então, na tentativa de recompensar o garoto, Candy decide levá-lo até um túnel que conecta a ilha inteira através de uma rede subterrânea. Como seu pai é um dos grandes investidores do parque, o garoto já esteve naquela ilha dezenas de vezes e pretende usar a passagem subterrânea para chegar na cela de um dos dinossauros mais agressivos de todo o parque. Enquanto isso, no laboratório de genética, os jovens presenciam o nascimento de um anquilosauro. A criatura possui uma assimetria em seus chifres e Ben logo fica encantado por ela. Enquanto todos estão distraídos com o bebê anquilosauro, Brooklyn decide ir investigar o escritório do Dr. Wu. Curiosamente, ela encontra Sammy no caminho, mas a garota diz que estava apenas procurando o banheiro. Quando a menina vai embora, Brooklyn continua sua investigação e consegue invadir o escritório. Ela fotografa tudo ao redor, porém quando decide abrir uma pasta secreta no computador, um alarme dispara e a garota é pega no flagra. Após alguns minutos caminhando pela selva, os dois rapazes finalmente encontram a jaula que estavam procurando e logo descobrem que estão do lado errado da cerca. Em vez de estarem do lado de fora da jaula, Darius percebe que eles estão presos lá dentro, junto com um carnotauro gigantesco. Depois de encontrar Brooklyn em seu escritório, o Dr. Wu fica furioso e expulsa todos os visitantes de seu laboratório. Ben então pergunta o que acontecerá com Bolota, pois já está muito apegada ao filhote e descobre que em breve ela será solta numa manada de anquilosauros. Nesse momento, do outro lado do parque, os dois amigos precisam fugir de um predador furioso e Candy atravessa uma pequena passagem para escapar. Quando Darius tenta fazer o mesmo, a porta da gaiola se tranca, mas Candy consegue ajudá-lo a abrir a porta e fugir. Em seguida, ambos correm de volta para o local onde estavam e conseguem chegar antes dos supervisores. Dessa forma, a dupla se livra de receber mais uma punição. Naquela noite, Sammy tenta se aproximar de Asmina, pois percebe que a garota é a mais distante do grupo. A jovem é reservada e não tem o costume de fazer muitos amigos. No entanto, Sammy não consegue aceitar o fato de que a garota não deseja se enturmar e tenta forçar uma amizade com ela. Porém, Asmina sempre dá um jeito de se afastar. No dia seguinte, os jovens se dividem em duplas para pilotar as girosferas, enquanto observam um rebanho de dinossauros ser transferido de um lado para o outro do parque. Porém, durante o passeio, uma tempestade se aproxima e alguns dinossauros começam a ficar agitados. Nessa hora, os supervisores percebem que o melhor a ser feito é interromper a atividade. Dave então informa os adolescentes que eles precisam retornar ao acampamento. Mas o imprevisto acontece e a dupla precisa ir avisar aos guardas sobre a interferência que está acontecendo no rádio. Antes de partir, Dave pede para os jovens esperarem até que ele e Roxy retornem. Mas ao ver um Sinoceratops se afastando da manada, Darius consegue convencer Brooklyn a ir atrás dele e todo o restante do grupo decide acompanhá-los. No entanto, seu plano começa a dar errado quando o animal ataca a girosfera e assusta todo o restante do rebanho. Sendo assim, o grupo precisa fugir para não ser pisoteado pelos animais, que se separam e correm desesperadamente para todos os lados. Durante a fuga, Ben e Candy sofrem um acidente e sua girosfera para de funcionar. Darius e Brooklyn tentam se aproximar dos Sinoceratops e acabam sendo atacados. Nessa hora, sua girosfera é arremessada para longe e eles vão parar em uma piscina de areia movediça. A dupla usa um rádio para pedir ajuda, então Sammy e Yasmina correm para ajudá-los. No caminho, as jovens encontram Ben e Candy e decidem dar uma carona para eles. Em seguida, os quatro amigos pilotam pela floresta até encontrar os outros dois membros do grupo. Quando os encontram, Sammy tem a ideia de amarrar uma corda ao corpo do Sinoceratops e usá-lo para puxar a girosfera para fora da lama. Em seguida, Dave e Roxy aparecem e levam os adolescentes de volta para o acampamento. Naquela noite, Yasmina decide dar uma chance para Sammy e se aproxima dela com o objetivo de iniciar uma amizade. Quando vai verificar os vídeos que gravou, Brooklyn percebe algo errado e nota que Sammy coletou o DNA de um dos dinossauros. O que a garota não imagina é que sua colega de acampamento está bem atrás dela e consegue assistir ao vídeo. Desde criança, Darius é apaixonado por dinossauros e esse interesse surgiu por causa de seu pai, que também sempre sonhou em conhecer o Jurassic Park. Para simbolizar esse sonho que ambos compartilhavam, o homem deu para seu filho caçula um par de presas de raptor e passaram a usá-los como pingente para seus colares. Darius sente muita falta de seu falecido pai, mas fica feliz por ter a oportunidade de realizar o sonho que ambos idealizaram juntos. Alguns dias após receber os primeiros visitantes do acampamento jurássico, Roxy decide ir falar com Claire Dearing para pedir reforços. E Dave deixa um recado antes de sair. Quando acorda, Brooklyn está furiosa porque seu celular desapareceu e acusa Sammy de ter pego o aparelho para se livrar de algumas provas. Ao ouvir isso, Yasmina prontamente se levanta para defender sua amiga e afirma que ela jamais roubaria alguma coisa. Na tentativa de impedir que uma briga aconteça, Darius interrompe a discussão e chama seus amigos para ir até a torre de observação para ver os dinossauros. Ao chegar lá, eles escutam algo se aproximando, mas se tranquilizam quando percebem que se trata apenas de um brachiosauro. Em seguida, dois guardas aparecem e pedem para que os jovens retornem ao abrigo. Porém, são surpreendidos pela chegada de Indominus Rex, que devora brutalmente aqueles homens. Quando veem o que aconteceu, os adolescentes entram em pânico e tudo piora no momento em que o monstrengo começa a atacar a torre. Nessa hora, Sammy quase sofre uma queda, mas é amparado por seus colegas. O grupo então decide usar a tirolesa para atravessar em segurança. Porém, antes de chegarem ao acampamento, a torre é derrubada e os adolescentes caem na floresta. Por sorte, todos permanecem ilesos e precisam encontrar um abrigo. Quando percebe que estão correndo risco de vida, Sammy decide entregar o celular para Brooklyn, pois assim a garota poderá usar o aparelho para pedir ajuda. No entanto, quando retira o celular do bolso, Sammy percebe que ele foi destruído com a queda. Quando escuta o rugido do predador, a equipe corre para o acampamento, mas logo descobre que o lugar também foi destruído. Agora que estão sozinhos e desprotegidos, os jovens precisam se unir para sobreviver naquele parque, cercado de dinossauros. Ao se aproximarem do cercado do Carnotauro, eles descobrem que o monstrengo também está à solta e decidem seguir caminho até o centro de visitantes, na esperança de encontrar alguém que possa ajudá-los a sair daquela ilha. Enquanto isso, Roxy e Dave estão na sala de espera, aguardando para falar com Claire. A mulher está inquieta, pois ficou a manhã toda sem receber notícias das crianças. Então, ela abre os armários da sala à procura de um rádio comunicador e acaba descobrindo que os funcionários do parque estão sofrendo um ataque de Indominus Rex. Durante sua caminhada pela selva, o grupo avista um anquilossauro abatido e percebe que o monstrengo do qual estão fugindo passou por ali. De repente, eles escutam um barulho vindo da mata e correm para se esconder. Porém, são surpreendidos com a chegada de Bolota. Imediatamente, Ben a reconhece por meio da assimetria de seus chifres e Dario se recorda de que o laboratório de genética fica próximo àquele local. Sendo assim, o grupo altera sua rota e Ben decide levar Bolota junto com eles. Apesar de saber que o animal pode atrasá-lo, o garoto se recusa a deixá-lo para trás e arrasta o pequeno dinossauro por todo o caminho. Então, a fim de facilitar o transporte do anquilossauro, Ben sugere que eles usem uma van que está abandonada no meio da floresta para se locomover. Lá dentro, Brooklyn encontra um tablet e descobre que é possível rastrear os dinossauros através dele, pois todos os animais da ilha são equipados com um chip localizador. De repente, eles escutam o barulho de um grande predador se aproximando e descobrem que Indominus Rex não possui um chip de rastreamento, pois sua localização não está aparecendo no mapa. Imediatamente, o grupo entra na van e, apesar de ainda não ter habilitação, Candy pega o volante. O jovem acelera o veículo na tentativa de despistar o monstrengo e acaba invadindo uma outra área restrita do parque. Acidentalmente, durante a fuga, eles acabam encontrando o laboratório de genética e correm até lá à procura do Dr. Wu e seus funcionários. No entanto, ao chegar no local, a única pessoa que eles encontram é Eddie, que estava pronto para receber seus colegas e comemorar seu aniversário junto com eles. Darius então pergunta qual é o plano para sair a salvo daquele lugar e o cientista começa a rir de forma assustadora. Em seguida, afirma que ninguém aparecerá para salvá-los. Quando descobre que os jovens usaram um veículo para chegar no laboratório, Eddie corre para fora e consegue roubar a van. Ele está prestes a partir quando Indominus Rex aparece e ataca o veículo. Eddie então tenta se esconder embaixo da van, mas o animal consegue mover o veículo e devora o demente. Nesse instante, as crianças correm para se esconder, mas Bolota acaba chamando a atenção do predador com seu rugido e o grupo inteiro quase devorado. Sendo assim, Darius faz um ajuste de planos e pede para que todos corram até a van. Após levar um tombo, Brooklyn acaba atraindo o dinossauro, mas Sam ajuda a jovem a escapar. Ao ver suas amigas em perigo, Darius decide ajudá-las e usa um pedaço de madeira para fazer barulho e atrair Indominus para longe. Quando todos já estão dentro do veículo, o garoto encontra uma brecha para escapar e corre em direção aos seus amigos. Todos já estão seguros quando Darius percebe que Roxy está tentando se comunicar com eles e consegue explicar a situação para ela. Após passarem por diversas pedras no caminho, todos comemoram que ainda estão vivos. E acidentalmente, Sammy acaba deixando o celular de Brooklyn cair no chão. Nesse instante, a garota fica furiosa e Yasmina acaba batendo o veículo numa rocha. A jovem se sente enganada por sua amiga. E de uma hora para outra, todos se viram contra Sammy. A garota tenta se explicar e acaba confessando que foi para o acampamento jurássico a fim de espionar a ilha Nublar, a pedido de uma empresa chamada Manta Corp. O rancho da família de Sammy estava passando por uma grave crise e os pais dela precisaram pedir dinheiro emprestado com a empresa. Então, a fim de pagar a dívida, eles exigiram que Sammy investigasse o Jurassic World. Caso contrário, sua família perderia absolutamente tudo. Mesmo após ouvir a história da jovem, Yasmina se recusa a confiar nela novamente. Enquanto o grupo pensa na melhor forma de lidar com aquela crise, Indominus Rex aparece e está fugindo do bombardeio de um helicóptero. Tudo parecia bem, até que o dinossauro destrói a estufa onde os pterodátilos são mantidos e esses animais derrubam a aeronave. Em seguida, essas criaturas vão atrás de novas presas e os jovens decidem fugir para o rio dos caiaques, que fica bem perto daquele local. Após se livrarem do ataque, os jovens se dividem em duplas e usam os caiaques para dar o fora daquele lugar. Enquanto isso, Dave e Roxy entram em contato com a central de segurança da ilha, a fim de pedir ajuda para resgatar os seis adolescentes perdidos. No entanto, diante da grande crise, não há guardas o suficiente para realizar esse trabalho. Então, os dois supervisores decidem roubar um carro e fazer tudo por conta própria. Enquanto atravessa a caverna, o grupo fica maravilhado com a beleza do lugar, que está repleto de criaturas bioluminescentes. Ao ver o pequeno anquilosauro dentro do bote, os parasaurolófos se aproximam e atacam os caiaques. Porém, se afastam ao ver que as embarcações estão sendo arrastadas para a cachoeira. Após atravessarem a queda d'água, os seis amigos vão parar numa lagoa e Candy logo percebe que aquele é o tanque onde o mosassauro vive. Não demora muito até que o animal aquático e gigante perceba a presença dos intrusos e comece a rodeá-los. Para sair dali vivos, os adolescentes precisam remar até a arquibancada, mas são perseguidos pela criatura. Brooklyn e Candy são os primeiros a sair do lago, e Yasmina decide ficar para trás com o objetivo de distrair o mosassauro, enquanto seus amigos escapam em segurança. Quando todos os seus colegas estão a salvo, a jovem se agarra um cabo e é puxada direto para a arquibancada. Durante o trajeto, o monstrengo sai da água e tenta devorá-la, porém Yasmina consegue escapar de seus ataques e acaba torcendo o tornozelo ao pular em terra firme. Após descansar por alguns minutos, o grupo recebe a notícia de que precisa ir para as docas, pois o último barco que levará as pessoas para fora da ilha partirá em duas horas. Para chegar mais rápido ao seu destino, eles decidem pegar uma carona com o monotrilho, porém acabam encontrando o Carnotauro pelo caminho. Então Darius fica encarregado de distrair a criatura, enquanto seus colegas correm para a escada e rastejam abaixados para chegar ao trem. No entanto, quando o monotrilho faz sua parada, uma voz eletrônica é acionada, chamando a atenção do predador. Nesse instante, os jovens correm rapidamente para o trem, mas Yasmina acaba ficando para trás devido a sua lesão. Então Darius volta para salvá-la e todos conseguem chegar no trem a salvo, enquanto o Carnotauro escorrega a escada abaixo. Depois que o veículo parte, os supervisores chegam ao estádio e começam a investigar o local à procura das crianças. Inicialmente, eles começam a acreditar que os jovens foram devorados, mas Roxy percebe que eles estão vivos quando encontra os óculos escuros de Candy. Suas suspeitas são confirmadas quando ela e Dave avistam as crianças dentro do trem. Imediatamente, a dupla também segue caminho para as docas, na expectativa de encontrá-los por lá. Porém, durante o trajeto, os jovens amigos acabam sofrendo um ataque e Darius começa a destruir as luzes do trem, pois percebe que a luminosidade está atraindo uma revoada de pterodátilos. O grupo então começa a desligar as luzes dos vagões e percebe que logo à frente, há um trem que foi destruído devido ao ataque. Se eles não alterarem a rota dos trilhos, irão bater no veículo em alta velocidade e dificilmente sobreviverão. Sendo assim, Darius percebe que precisa chegar ao vagão de controle, porém a porta não abre e a única forma de chegar até lá é através do teto solar. No entanto, quando ele está prestes a partir, Ben decide encarar seus medos e dá início à missão de resgate de seus amigos. Quando os dois veículos estão prestes a colidir, o garoto puxa a alavanca e altera o curso do trilho, o que salva todos os que estão naquele veículo. Porém, quando o jovem vai comemorar sua vitória com seus amigos, um pterodátilo aparece e agarra o menino pela cintura. Darius tenta puxá-lo de volta, mas Ben acaba escorregando de suas mãos e cai no meio da floresta. Para piorar, Darius percebe que o monotrilho está se afastando das docas. Afim de evitar perder a chance de ser resgatado, ele tem a ideia de pular na mata e seguir o restante do caminho a pé, mas Bolota acaba se separando da equipe. Enquanto isso, Roxy e Dave chegam ao ponto de extração, mas notam que os jovens ainda não chegaram. Sendo assim, os supervisores decidem ir atrás dele, mas são impedidos por um dos guardas, que os obriga a entrar no barco. Do outro lado da ilha, Candy guia seus amigos pelas passagens subterrâneas, a fim de que eles não fiquem tão expostos na superfície. Não demora muito até que um dinossauro se aproxime e ele utiliza um bastão elétrico usado para domar dinossauros para se defender. Porém, logo descobre que aquele é apenas um compsognato, que na verdade está junto com seu bando. Enquanto o grupo discute o que fazer dali em diante, o Carnotauro aparece de surpresa e persegue os adolescentes pelos corredores. A equipe então entra na tubulação para despistar o animal, mas acaba fazendo barulho na hora de remover a porta de metal que bloqueia a passagem, e o predador vai atrás deles. No entanto, eles logo conseguem escapar da criatura, e ficam felizes ao ver um cartaz anunciando que a saída para as docas fica a 300 metros de distância. Ao chegar lá, os jovens percebem que há apenas uma parede de cimento na sua frente, e todas as saídas foram bloqueadas. Aos poucos, o rugido se aproxima, e todos pressionam Darius para encontrar uma saída. O jovem se sente nervoso enquanto tenta pensar numa solução, mas o grupo se une para ajudá-lo, e todos começam a vasculhar as caixas de madeira. No entanto, tudo o que encontram são cilindros de ar super comprimido, que eles pretendem usar para distrair o dinossauro. Quando o animal aparece, os jovens acendem uma bomba e arremessam para cima dele, mas o Carnotauro empurra os cilindros de volta, fazendo com que os jovens fiquem cercados em meio ao incêndio. Para impedir que o monstrengo machuque seus amigos, Darius se esforça para chamar sua atenção, e após se esconder, arremessa o bastão elétrico no cilindro de gás, causando uma grande explosão. Depois que tudo ao seu redor está destruído, os jovens comemoram sua vitória, mas o predador se levanta em meio aos escombros, e todos ficam em estado de alerta. Porém, a criatura reconhece sua derrota e decide ir embora. Nesse instante, o grupo percebe o buraco que foi feito na parede, e fica aliviado, pois agora eles poderão chegar às docas. A notícia ruim é que o tempo se esgotou, e todos já foram embora. Os adolescentes estão convencidos de que em breve, uma equipe de busca chegará para resgatá-los, mas até lá, eles precisarão trabalhar juntos para sobreviver. A alguns quilômetros de distância dali, Bolota está caminhando pela floresta, quando encontra Ben, que aparentemente ainda está vivo. É galera, será que esses jovens corajosos conseguirão sobreviver sozinhos numa ilha repleta de dinossauros, até que consigam retornar para casa? Se quiserem que eu traga a continuação dessa história, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri